Oração da Manhã, com Moreno Meus amigos e minhas amigas, bom dia! Começamos um novo mês, 1º de fevereiro de 2024, 2º mês do ano. Quero nesse dia convidar você para o nosso momento de oração. O nosso momento de fé é ecumênico para todas as religiões. Convido você para também compartilhar essa mensagem de fé com quem você gosta, com a família, com os amigos, com aquela pessoa que você conhece que está precisando de oração. Se puder, feche os seus olhos, eleve o pensamento a Deus. Vamos conversar com nosso Pai Criador. Oremos a Deus. Senhor, nesse início de um novo mês, queremos lhe dar graças pelo mês que passou. Obrigado por nos permitir chegar até aqui. Obrigado pelos livramentos. Obrigado por nos sustentar e nos carregar em Teus braços. Pedimos, ó amado Deus, Nesse instante pedimos por todos os nossos irmãos necessitados, Todos que vivem em situação de rua, Todos que estão desamparados, Pelos nossos vovôs e vovós muitos esquecidos, Pedimos, Pai, Por mais empatia, por mais amor, Pedimos por mais perdão. Senhor, nosso Deus, pedimos pela cura para todos os enfermos, Esse nosso irmão, essa nossa irmã que passa pela depressão, Essa doença tão séria e tão terrível, Cure todos que sofrem com a depressão, Cure, Senhor, todos que lutam para vencer um câncer, Cure, Pai, Todas as dores físicas, emocionais e espirituais, Pedimos e lhe damos graças por mais esse dia, Por mais esse mês, E que seja um mês de intensa alegria, Somente de bons acontecimentos, Proteja cada um de nós e todos que amamos, Em nome de Jesus, Clamamos pela Tua bênção, Pela Tua proteção, Senhor, Que todos estejamos amparados pelas Tuas asas, Amém, nosso Deus. Amém.